O que acontece é que tem muito brasileiro que não sabe que tem brasileiro que queima-lindos. Entendeu? E na verdade nós temos pelo menos dois. O Lino, que é o mais antigo, e tem o Diogo, o Diego Salles, não me lembro agora, que foi um Dothraki, não sei se vocês se lembram, na temporada 6, que morreu queimado. O Lino tem sonho que faz sempre e o morado tá lá dentro da cena. Existiu. Fala, Calaçar. Beleza? Aqui é o Cal, e hoje é um vídeo um pouco diferente, que é pra falar sobre o evento e a entrevista que eu fiz com um ator brasileiro de Game of Thrones, Lino Facioli, o Robin Arryn, aconteceu na cidade de Ribeirão Preto no dia 12 de agosto. O Lino foi participar do evento que foi fazer o lançamento da Junta Geek, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de setembro, também na cidade de Ribeirão Preto. Pra quem não sabe, o Lino é nascido na cidade de Ribeirão, então rolou uma homenagem pra ele, por ele estar na maior série do mundo, né, Game of Thrones. Foi um evento super legal, uma tarde super agradável, bate-papo com fãs, com perguntas muito boas, um nível muito legal de conhecimento do pessoal que tava por lá. E mais do que isso, o Lino Facioli, uma pessoa maravilhosa, um garoto só de 17 anos, mas que tem uma cabeça fenomenal. Ele mora em Londres atualmente com seus pais, seus pais também estavam por lá, seus avós, enfim, sua família foi lá ver essa homenagem que foi prestada a ele. E foi bem legal, foi bem emocionante poder conversar com ele durante um bom tempo. Ele foi muito atencioso com todo mundo que estava lá, ele fez foto com todo mundo, autografou todo mundo que pediu pra autografar alguma coisa. Então, eu acho que todos que estavam presentes puderam conferir o quanto essa pessoa, o quanto esse menino se dedica a essa sua profissão, e o quanto ele ficou feliz de ver o carinho de todo mundo que tava por lá. Eu queria agradecer ao Lino pela atenção, ao Sá, o organizador da Junta Geek, muito obrigado pelo convite e permitir que eu tenha feito a mediação do bate-papo com o Lino. Foi muito legal, adorei. A todo mundo da equipe do Sá e da Matiz Produções, foram todo mundo, tava muito empenhado em fazer o negócio acontecer, vocês todos estão de parabéns. E não esqueça então de que dia 8 e 9 de setembro tem Junta Geek em Ribeirão. Eu estarei por lá com certeza no dia 9, vou dar uma palestra falando sobre gerenciamento de fanpages do novo Nerd e da Game of Thrones, explicar como é que eu construí essas coisas. Enfim, se você puder passar por lá, eu vou ficar feliz em poder falar com você. E agora, sem mais enrolações, fica aí como é que foi esse dia com o Lino Facioli. E agora, sem mais enrolações, fica aí com o Lino Facioli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É muito difícil, né? Não precisa ser pra sério. Tem muita coisa pra falar da vida com Dracarys. Ah, o trabalho de escola que eu tenho que fazer... Eu queria falar... Tem que ser bem pessoal. Seria legal falar pro pessoal Como foi, eu falei com a sua mãe, ela me deu a versão dela, eu achei fenomenal. Mas, se você puder falar resumidamente, como foi pra você entrar na série? Processo. Falando que você sempre quis ser ator. Falando um pouquinho sobre isso, como foi chegar na série? Então, eu comecei desde criança. Eu gostava de me fantasiar, de vestir roupas, assim. Assistia programas, assistia filme. Eu gostava de me vestir com os personagens do filme, né? E aí eu me vestia e eu entrava no personagem, eu gostava de performar. Mas nunca levei a sério, assim. Nunca pensei nisso como uma profissão. Também eu tinha uns 5 anos, né? Mas, aí quando eu fui pegar a terra, acho que 4 pra 5, eu entrei numa... Pedi pra minha mãe pra me botar numa escola de teatro. E de lá de uma gente que eu comecei a fazer audições, assim. E um belo dia eu fiz a audição do Game of Thrones. Que na época, na verdade, não era nada, assim. Fiz. E quando a gente viu a questão da cena da amamentação, né? Eu fiquei bem nervoso. Minha mãe, na verdade, ficou bem nervosa. Tipo, meu, o que será que vai acontecer? Os amigos vão tirar as armas. Aí a gente falou, não, o que é isso? Nem vai ter isso. Nem vai ter isso. Ninguém. Quem? Qualidade não tá boa, tá? Porque deve ter sido gravado naquelas primeiras camerinhas digitais. Mas, João, passa o arquivo criancinha pra gente? Oi. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Desculpa, você sente bem isso. No tanto logo, Leonardo, cara. Agora eu não tô nem bobo ali, Leonardo. Eu estou negando, assim. Eu amo e vou aqui do lado da minha cara, tô do lado da minha cara. Nos livros apontam que o seu personagem ainda vai ter alguma importância. Você acha que tem alguma chance de você voltar pra série que tem alguma importância ainda? Bom, eu não li os livros, né? Então eu não sei. Mas eu espero que sim. Assim, eles não falam muita coisa, na verdade. Eu sei tanto quanto vocês, na verdade, sobre o futuro distante da série. Então, o que eu tenho é esperança, né? Esperar que sim. E além disso, por contrato, ele não pode falar, não. Até a sexta temporada, primeiro, a sétima, pode. Eu já tentei. Eu queria saber sobre os encontros com os atores. Pelo que eu vejo na série, eu acho que você tem mais proximidade com o Alien Billing, né? Com o Mindy, meu amigo. Você já também gravou com a Sansa, o Ness of Turner, na primeira temporada com o Tyrion. Eu queria saber como que foi gravar com eles. Principalmente com o Tyrion, porque eu acho que é onde o seu personagem está, né? Ele está meio que controlando. E eu espero que você desculpa que ele está te controlando, eu vou atirar logo pela porta do mundo. Eu queria saber disso. Você pode falar um pouco com o que é atrás dele? Ah, bom. O pessoal... O Elenco. O Elenco, desculpa. Às vezes eu sou meio perigo, assim. O Elenco é todo mundo, muito gente boa mesmo. Todo mundo que eu trabalhei, foi muita gente boa, incluindo a equipe também. Só tive experiências boas lá. Mas quem eu fiquei mais próximo foi minha mãe, a atriz foi da minha mãe, a Katie Dick. Eu conheci o... Eu conheci o... Eu conheci o Eddie Gilliam e... Mas ele é um cara interessante, assim, ele é bem focado no personagem dele. Ele, assim, foi muito gente boa comigo, mas ele tende a ser bem reservado, assim, bem dentro do papel. Bem focado no que que ele vai fazer em frente da câmera. Então, é uma experiência interessante, assim, ver alguém que tá tão dedicado, tão dentro do papel. Ele tá pensando quem que ele vai marcar. Ah, isso também. Então, Robinho, tivemos uma pergunta. Eu percebi... Aqui, ó. Fugindo um pouco do livro, eu percebi, olhando os outros aspectos, que você tem personagens em filmes ou séries fortes, desde pequeno. Como é isso pra você? Tirando o fato de... Eu trago o meu pior trabalho do mundo, que em inglês é... Não lembro o nome agora, mas não sei se você sabe quem é. Em português é o pior trabalho do mundo. Ah, we're getting to the Greek. Isso, isso. E o último brasileiro, agora, também é mais cômico, mais leve. Todos os outros trabalhos foram mais... Os filmes ou séries são pesados, são adultos. Como é isso pra você? Você entra com uma criança, né? Eu não sei se você viu o filme inteiro... Você falou que não tinha visto ainda Game of Thrones, devido a idade. Como que foi isso? Filmar filmes tão pesados, séries tão pesadas? Ah lá, em geral, a gente foi muito light, assim, muito boa. Porque, assim, eu já assisti o pior trabalho do mundo, assim, assisti partes do Game of Thrones. Mas, como eu era criança, assim, especialmente se você vê o pior trabalho do mundo, eu... As cenas que eu trouxe são bem calmos, assim, o Russell Wright, que fez meu pai, é um cara muito, tipo, muito... Com muita corredor, me ensinou muitas coisas durante a filmagem do filme. Foi meu primeiro filme, assim. E, em geral, eu nunca tive um problema grande com isso. Na cena do Game of Thrones, talvez a cena em si tinha um conteúdo que pode ser visto como pesado. Mas a equipe inteira foi tão gente boa. Eu tive um preparo tão bom pra cena. A atriz que fez minha mãe aqui, a TG, que também me ajudou muito, se conversou comigo antes da cena. E eu acho que a noção de que é pesada é muito mais pra quem é de fora do que a minha experiência. Em geral, foi tudo muito leve, assim, muito bom mesmo. Você já assistiu o filme? Não. Assista. Pergunta sobre isso, né? Queria saber como foi gravar, como foi o convite. E, como eu falei pra você, eu gostei muito de você e do Matheus. Acho que ficou muito legal a interação. Como foi trabalhar com o Matheus? Ah, bom, na verdade, nesse filme, a equipe também, todo mundo foi muito de boa de novo. E o Matheus é um cara excelente, é um ator incrível, mas também como pessoa. É um cara muito genuíno, muito honesto, muito legal. E eu acho que desde a primeira... Eu acho que quando eu encontrei ele a primeira vez, foi meio que um insight que a gente teve. E ele foi muito de boa, assim, muito engraçado, muito natural mesmo. E acho que funciona bem, você vê isso na tela, né? Porque teve uma química boa. Eu queria saber se tem algum ator ou ator da série que você gostaria de encontrar, que você encontrou aí, né? Essa é uma pergunta difícil, como eu não assisto a série, às vezes eu fico muito fora, né? Mas... Estou pensando... Filmou muito bem ainda. Você costuma encontrar momentos fora das traduções? Ah, então, essa é a coisa. A série, como é filmada em, eu acho que, três países diferentes, talvez mais, na Croácia, na Espanha, na Pílula do Norte, onde eu filmo, é tão grande, a escala é tão gigante até lá, porque filmes que eu já trabalhei, que você fica meio isolado, assim. Eu não conheço as pessoas que estão fazendo as cenas do Stargare no sul, daqui, né? Na Croácia, geralmente. E as pessoas que estão trabalhando em outras partes, na Groenlandia também, eu esqueci de falar, que é o Norte e a Muralha, né? Eu acabo não encontrando com muitas pessoas, mas... Ah, uma experiência interessante de trabalhar numa escala tão grande. Eu vou passar... Você é o cantor que você começou? Você... Você queria encontrar uma ideia? Ah, lá. Queria, né? Eu acho que temos uma série. Pessoal, achei estranho que você não assistia a séries. Não leu o livro, mas assistiu a série. Por quê? Então, começou que eu era já muito longo, assim. Eu tinha uns, acho que uns dez anos, quando comecei a fazer a série. E tem um conteúdo muito violento, assim, muito cheio de sangue, de briga. Que eu não tava preparado pra ver naquela idade. Aí fui indo. Aí chegou uma época que eu pensei, ah, então hoje é melhor não assistir por ser um personagem tão inocente, tão sem noção do que tá acontecendo. É melhor ficar isolado, assim, sem saber pra ficar uma performance bem natural, né? Sem saber o que tá acontecendo no resto do mundo de Game of Thrones. Aí, depois, chegou uma hora que eu só meio que perdi o imbalo, assim, tem... Eu quero assistir. Mas é que é tanta coisa pra acompanhar, né? Eu tô preparado por isso. Vai iniciar e não vai querer mais trabalhar, vai querer só tratar. É engraçado, não pode dar spoiler pro livro. Se eu fiz um treinamento pra cena, a de, a que tem o falcão, não o de... Isso, ah, na temporada passada foi me dando isso, né? Da sexta temporada. Ahn... Não, assim, além... Pra ave mesmo, só... Eu só, basicamente, eu vi ela na cagulazinha dela. E não teve muito. Mas eu tive treinamento de espada, de arciflete, que eu treinei até um bom tanto. Só pra depois falar que eu tenho que nutrar mal, né? Queria perguntar, quem que você espera que fique sentado no trono de ferro no final da série? O Robin é. Sobreviveu até agora, tem que fazer isso. Qual é o sentido da vida, meu? O sentido da vida. Eu acho que é isso meio novo, pra saber realmente o que é o sentido da vida. Então, mas até agora, eu acho que é fazer o que te faz feliz, desde que estiver fazendo os outros felizes também. Não, não sei se é muito mais que isso. Mas eu acho que a resposta é 42. A resposta é 42. Foi a seguinte, né? Olhindo, que eu vou voltar aqui pra comentar. Sabe por que que eu te fiz isso na sacanagem? Apesar de ter a resposta tão maravilhosa. Você tinha uns 7 anos quando você me fez essa pergunta. Você falou pra mim, Paulinho, qual é o sentido da vida? Eu falei, caramba, eu vou descontrolar Mas eu queria contar pra vocês por que ele me perguntou isso Porque os pais não queriam deixar ele assistir o filme do Monty Python No sentido da vida Ele pensou assim, se alguém me contar qual é, aí eu vou poder assistir Acabou de acabar aqui o evento com o Lino Ele tá aqui dando autógrafo Já já tem mais live pra vocês aí, pra vocês verem um pouquinho mais do Lino Valeu! E aí 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 Fala Calassar, beleza? Eu tô aqui com o Lino Fatioli, ator brasileiro de Game of Thrones E aí E aí E aí E aí E aí pra vocês entenderem um pouco mais, ele já falou isso aqui, ele não aguenta mais falar sobre isso, mas falar mais um pouquinho sobre a vivência dele na série, porque ele vê esse sucesso, que como a gente estava falando antes, ele está cada vez mais tendo mais noção desse sucesso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, então, primeiramente, foi uma honra estar aqui hoje com um monte de gente, falando de gente que curte a série, que curte o meu trabalho, foi uma experiência muito boa mesmo. E é isso, assim, é só, é doido ver o quanto as pessoas, especialmente aqui no Brasil, o quanto valoriza, assim, a série, valoriza o meu trabalho. Eu acho que eu nem tinha noção da... É legal saber que eu sou o único, não o único, mas um dos brasileiros... Que está lá desde o começo, e é interessante ver que isso simboliza muita coisa pra certas pessoas. Então, é uma honra mesmo. É legal, porque, como a gente falou, pra quem acha que o Brasil não chega em algum lugar, um brasileiro está numa série super importante, e com isso ele conseguiu outros trabalhos fenomenais. A gente citou hoje aqui o Menino do Espelho, que ele fez com o Matheus Solano. E eu queria que você falasse também um pouquinho desses seus projetos, o que você está esperando, se você pretende fazer coisas aqui no Brasil, pra fora, como é que está? Então, eu tenho... Na verdade, pra mim não importa muito aonde que seja. Eu gosto muito dos filmes brasileiros, mas o que importa mais é qual tipo de filme, qual tipo de série, qual tipo de novela que é. Eu quero que seja uma coisa com profundidade, com qualidade, desde que for isso, eu não importa mais o dinheiro ou o que for, eu só quero participar de uma coisa legal, né? Que é crescente, né? Que é crescente, é isso mesmo. Muito bem. Lino, só queria que você deixasse um recado pros fãs, porque você viu que tem muita gente aqui que gosta do personagem, apesar do pessoal... Ah, ele é chato, mas a gente gosta. E não é que ele é chato, né? Ele é uma criança... É uma criança animada, mas ao mesmo tempo ele tem um distúrbio, né? Que a gente percebe que ele é maluco. E essa, como você disse, fazer personagens malucos é muito gratificante pra você, pelo menos, parece. Então eu queria que você deixasse o recado falando com o pessoal de Game of Thrones que gosta de você. Bom, pessoal do Brasil aqui, assim, que assiste Game of Thrones, obrigado por aguentar meu personagem por tanto tempo. Quero agradecer o apoio que eu tenho tido de todos os fãs, de todas as coisas. E obrigado por ter a série e espero encontrar vocês no futuro próximo. Isso aí, eu vou deixar ele em paz, porque ele já falou pra caramba. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra ficar sabendo das novidades, das análises da série, do livro. E no obrigado por tudo. Obrigado. De novo, parabéns. Foi um prazer imenso falar pra você. Foi uma experiência melhor do que eu tava esperando. E eu já tava esperando uma coisa legal. Foi melhor do que eu tava esperando. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, tá bom. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. 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 made the Batman fly. What he is?